Meu orgulho caiu quando eu senti algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá rolando um anúncio que fala O que eu tô sentindo Tô tentando esquecer mas meu coração não entende Que eu preciso me cuidar Deixando a prioridade por negligência Tô vendo essa voz pensando que era nada Mas agora eu tô perdendo a sensibilidade Será que ela volta ou eu estou lascado Vou buscar um tratamento pra ver se isso acaba Tô vendo essa voz pensando que era nada Mas agora eu tô perdendo a sensibilidade Será que ela volta ou eu estou lascado Vou buscar um tratamento pra ver se isso acaba Não se assuste com a rança que ela tem cura Procurando atendimento eu vou ficar seguro Meu orgulho caiu quando eu senti algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá rolando um anúncio que fala O que eu tô sentindo Tô tentando esquecer mas meu coração não entende Que eu preciso me cuidar Deixando a prioridade por negligência Tô vendo essa voz pensando que era nada Tô vendo essa voz pensando que era nada Mas agora eu tô perdendo a sensibilidade Será que ela volta ou eu estou lascado Vou buscar um tratamento pra ver se isso acaba Tô vendo essa voz pensando que era nada Mas agora eu tô perdendo a sensibilidade Seira que ela volta ou eu estou lascado Vou buscar um tratamento pra ver se isso acaba Oh, 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 não se assuste com a rança que ela tem cura Oh, 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 procurando atendimento eu vou ficar seguro Oh, 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 não se assuste com a rança que ela tem cura Oh, 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 procurando atendimento eu vou ficar seguro